E aí, Chico, fala alguma coisa pra sair no YouTube. E aí, Chico, nada? Nada, Chico. Aí vai puxar. Pô, mais 15 de maroto aí. Olha aqui, abaixa tudo. Beleza, ouvir. E aí, Daniel? É o Buda. É o Buda. Buda, é? E aí, tudo bom? Olha o Cita aí, ó. E aí, repedalando. Cita aí, repedalando. Vamos ali. E no Carreirinho. E aí, Carreirinho, você tem o que pra falar? Não, tem que se mata a viagem aí. Piquitinho. E aí, galerinho. E aí, nego? Estamos com chave na naves. Venam, boy, vai. Manda um abraço aí pra galera do Zapo Zapo. Pra galera do Zapo Zapo. Aí, valeu. Valeu, galera. Olha o velho aí, ó. Olha o Janito, ó. Ô, Luca, beleza? Vamos lá. Até onde deve, hein? Olha. Esse é um problema que eu tenho que levar na garupa aí. Olha aí, ó. Volta o bar aí, ó. Tamo junto aí, vamos seguir. O galerinho aí. Eu tenho um cabão ali pra quem cansar, viu? Olha aí, ó. E aí? Tem que ter a senha. Tem que ter a senha, eu tenho um cabão pra quem cansar, por aí puxar, viu? Tem que ter a senha aí faz, senão eu não liga não, viu? Como é que a gente pode ir na frente? Olha aí. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Já tá indo agora, então. Bora, Geraldo. Agora é a sua vez de falar. Todo mundo já falou. É, estou indo pra Graco Cardoso hoje, vai ser o meu maior pedal, 130 quilômetros. E dessa vez eu vou lá e volto. É bater e voltar. Aí sim. Vem. Que viagem é essa, velho? Valeu, galera. Quem falou aí foi o Geraldo, nome do pedal. Aí, galera. Estamos aqui. Feira Nova. São Soaranas do pedal. Juntos com a galera de Canidé, Poço. Feira Nova. Vistindo a Graco Cardoso. Estamos esperando a galera do São Soaranas que vem mais atrás aí, gente. Mas já chega, São Soaranas. Os carcarados pedais. Estão ali na frente. Esperando a gente. Destino, o Graco Cardoso. Valdo Bar. Os caracarados aí, olha. Saiu o custódio, olha. E aí, Danilo. Chega aí. Bora pra cá, bora. Cadê os Soaranas, hein? Bora pra cá. Vem lá. Cadê os Soaranas? Cadê os Soaranas? Não sei. Sabe se o Soaranas só tem eu e... Por cento, o Soaranas vem boiado lá atrás. Aqui é o aquecimento para pedalar. Aquecimento com o Chico, olha. Aquecimento pra pedalar, galerinha do YouTube aí, olha. Aprenda. Porque quando você pedala tem que dar um aquecimento desse. Isso aí, porque... Senão vocês vão cansar. Pode dar cãibra se você não fazer um aquecimento assim. Aqui é o aquecimento mesmo, olha. Manda um salve aí pra galerinha do YouTube. Aí, galera, quando vocês forem pedalar, dê um aquecimento de Chico, viu? Valeu. Aquecimento é com o Chico aí, aprenda. Galera, chegou uma carreta aqui agora, olha. E aí, como é o nome dessa bicicleta aí? É a bicicleta maluca. Eu pensei que era uma carreta. Não é carreta não, né? É daqui de Feira Nova mesmo, essa. Você vai de glória com ela. Rapaz, você não é brinquedo não, viu? Olha, lanterna, pisca aí, olha. Os ledzinhos, toda filé, olha. A monarca de dois mil... Mas que porra é essa? Nós chegamos em casa, galera. Aí, olha. E aí, Dadinho, você tem o que fazer dessa viagem? Rapaz, eu tô achando ótimo. É, beleza, né? Eu tô com vontade de roer a Monte Alegre pedalando. Vamos pedalando com a Monte Alegre. Só não sei se chegou lá. Agora a vontade de chegar a Monte Alegre, não sei o que. Por favor, eu não vou ir, né? Geraldo aí, vai voltar o quê? Vou voltar pedalando. Aí sim, aí. A revoca aí chegou, aí. Olha, eu sei que é um pessoal do que está fazendo a vida. Olha, o Cita aí, o Cita aguentou a pedalada, não foi Cita? Ah, eu aguentei, velho. Agora a vontade de ficar descontando. Olha aí, olha. Pra ver. A galera do pedal aí, olha. Vamos voltar, pessoal. Vou mostrar o pessoal que a gente tem piso. Tô voltando, viu? Olha o galeguinho aí, olha. Carreirinha aí, tá com sono ainda aí. Ele tá com sono. Tá com sono. Tchau, tchau.